registro biométrico no terminal. Presidência, nos termos parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Presidência informa o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no Diário do Legislativo. Ofício da Prefeitura Municipal de Brumadinho, prestando informações relativas aos requerimentos 466 e 467 de 2023. Ofícios da Secretaria de Estado da Educação, prestando informações relativas aos requerimentos 575, 998, 999, 1.083, 1.270, 1.273, 1.275, 1.276, 1.277, 1.278, 1.279, 1.280, 1.281, 1.438, 1.491 e 1.702 de 2023. Ofício do Ministério da Educação, prestando informações relativas ao requerimento 1.288 de 2023. Ofício da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 1.492 de 2023. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 3.991 de 2022, no primeiro turno, do qual designou como relatora a deputada Lohana. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 2.695 de 2021, no primeiro turno, de autoria do deputado Coronel Henrique, relatora Beatriz Serqueira, ao qual passo a compartilhar o parecer com os colegas. De autoria do deputado Coronel Henrique, a proposição em epígrafe altera a lei 11.405 de 1994, que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola a fim de prever que o sistema de ensino aborde na educação básica conteúdos e materiais didáticos que informem a relevância da atividade agropecuária de Minas Gerais e do Brasil. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma de substitutivo número 1 que apresentou. Obrigada. Vem agora a proposição a esta comissão para receber, parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do regimento interno. O projeto tem por finalidade alterar a lei 11.405 de 1994, que trata da política estadual de desenvolvimento agrícola para que materiais didáticos e demais instrumentos pedagógicos adotados no sistema estadual de ensino abordem na educação básica a relevância das atividades agropecuárias de Minas Gerais e do Brasil. Conforme parecer da Comissão de Constituição e Justiça, a LDB estabelece em seu artigo 26 que os currículos da educação básica devem ter uma base comum de âmbito nacional a ser complementada por uma parte diversificada em referência às peculiaridades regionais e locais, pelos sistemas e pelas unidades de ensino. Do exercício dessa flexibilidade é que haveria a possibilidade de suplementação dos currículos, desde que respeitado esse caráter regional, ou local da temática a ser abordada, o que não implicaria conhecimentos de agropecuária que têm natureza universal. parecer do Conselho Nacional de Educação, número 15, de 2017, homologado pelo Ministério da Educação, através da portaria 1570, de 2017, instituiu a Base Nacional Comum Curricular, que deve ser observada obrigatoriamente e que explicita os direitos e objetivos da aprendizagem e o desenvolvimento de toda a educação básica no país ao longo de suas etapas e modalidades. Com o fundamento do BNCC, o Estado instituiu o Currículo Referência de Minas Gerais para a Educação Infantil e os Ensinos Fundamental e Médio. As instituições de ensino mineiras, a partir desses referenciais, devem exercer sua autonomia pedagógica, nos termos do que preconiza a Lei Federal 9394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e definir currículo escolar coerente com a realidade local e da comunidade do entorno. Desse modo, na sua forma original, a proposição não se adequaria às normas vigentes no que se refere à política da educação. Entretanto, a comissão precedente anteviu que seria válido e oportuno que os órgãos integrantes da política de desenvolvimento agrícola pudessem atuar em colaboração com os sistemas de ensino para a elaboração de materiais didáticos específicos que propiciassem abordagem pedagógica adequada para disseminar conhecimentos acerca das características próprias da atividade agropecuária em Minas Gerais, contribuindo para a sua valorização. Com este fim, apresentou o substitutivo número 1, com o qual concordamos em sua maior parte. No decurso do processo legislativo, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia recebeu sugestão de emenda de autoria coletiva dos deputados Charles Santos, doutor Jean Freire e Cristiano Silveira. Nas propostas, os autores acrescentam a importância da agricultura familiar ao escopo da proposição, contribuindo para o aperfeiçoamento do tema. Incorporamos no substitutivo número 2, a ser redigido, o conteúdo da sugestão e os aprimoramentos do substitutivo apresentado pela comissão que nos precedeu. Somos, por conseguinte, pela aprovação do projeto de lei 2.695, de 2021, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 2, que apresentamos a seguir, e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça e do projeto original. Substitutivo número 2, altera a lei 11.405, de 28 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola e da outras providências. Artigo 1º. O inciso 9º do artigo 3º da lei 11.405, de 28 de janeiro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação, e ficam acrescentados ao mesmo artigo os incisos 22 e 23 a seguir. Artigo 3º, inciso 9º. Promover a integração das políticas públicas destinadas ao setor agrícola com os demais, de modo a proporcionar acesso da família rural à infraestrutura e aos serviços de saúde, educação, assistência social, saneamento, segurança, transporte, eletrificação, habitação rural, lazer, cultura, esporte e comunicação, incluídos a telefonia, o acesso à internet e a sinal de televisão e rádio. Inciso 22. Cooperar com o sistema estadual de educação para a garantia da oferta de cursos e atividades para a formação e a qualificação profissional e para a elevação de escolaridade, além de outras ações educacionais que desenvolvam autonomia, atitudes empreendedoras, e inclusão social e produtiva da população do campo, consideradas as vocações regionais e as necessidades da agricultura familiar e do mundo do trabalho. Inciso 23. Cooperar com o sistema estadual de educação na elaboração de materiais didáticos sobre a atividade agropecuária no Estado, abordando princípios e conceitos relativos à produção agroecológica e orgânica. Este é o parecer, colegas, que está em discussão. O que eu tenho que dizer? Vem à mesa, chegou aqui na comissão, uma proposta de substitutivo número 1 ao projeto de lei 2695 de 2021. Que eu, como relatora, considero... A proposta de autoria dos deputados doutor Jean Freire, deputado Charles Santos, deputado Cristiano Silveira, eu considero prejudicada? Eu, como relatora, informo que vou considerá-la prejudicada porque ela já está no parecer. Inclusive, na contextualização e na fundamentação, ela é citada. É isso? Isso. Então, continuem em discussão. Não há oradores inscritos. Encerro a discussão. Em votação, parecer, as deputadas... Componho o quórum dessa votação, deputada Luhana, deputada Beatriz Serqueira e deputada Macaia Evaristo. As deputadas que concordam com o parecer, permaneçam como... Se encontram. Você está compondo o quórum? Estou. E os deputados? O deputado Sargento Rodrigues também está compondo o quórum de votação. Eu não fui informada, ninguém me disse. Chegou, sim. Chegou. Bom dia, já foi feito. Então, vamos lá. Componho o quórum dessa votação, até o momento, deputada Beatriz Serqueira, deputada Luhana, deputada Macaia Evaristo e o deputado Sargento Rodrigues. O parecer está em votação. As deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de Lei nº 3.595, de 2022, em primeiro turno. Agradecer ao deputado Betão, que iniciou os trabalhos aqui, compondo o nosso quórum. Muito obrigada, deputado. Boa audiência para a vossa excelência. Projeto de Lei nº 3.595, de 2022, em primeiro turno, que dispõe sobre a implantação de segurança armada nas escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Autoria, deputado Bruno Engler, relatora, deputada Beatriz Serqueira. O que eu posso dizer? Eu estou, como relatora, apresentando um requerimento de diligência. Deputada que subscreve, na condição de relatora do projeto de lei 3.595, de 2022, da autoria do deputado Bruno Engler, que dispõe sobre a implantação de segurança armada nas escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado de Minas Gerais e das outras providências, requer, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado da Educação, ao Centro de Apoio Operacional, às Promotorias de Justiça e de Defesa da Educação do Ministério Público de Minas Gerais, e ao Fórum Permanente de Educação do Estado de Minas Gerais, para que informe a esta Assembleia seu posicionamento técnico sobre o texto original do autor e o texto substitutivo nº 2, aprovado pela Comissão de Segurança Pública desta Casa, em primeiro turno, em especial sobre a viabilidade de implementação das medidas e sua eficácia na prevenção à violência contra as escolas. O requerimento de diligência está em votação. As deputadas e o deputado que concordam, por favor, permaneçam como se encontram. O requerimento de diligência foi aprovado. Projeto de Lei nº 3.991, de 2022, em primeiro turno, que altera a Lei nº 15.441, de 11 de janeiro de 2005, que regulamenta o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 214 da Constituição do Estado, de autoria... Ah, tá. De autoria, da deputada Beatriz Serqueira, relatora, a deputada Lohana. Eu passo a presidência dos trabalhos à deputada Macaia Evaristo. Obrigada. Passo a palavra à relatora, a deputada Lohana. Bom dia, presidenta. Bom dia, deputada Beatriz. Bom dia, deputada Sargento Rodrigues. Parecer em primeiro turno do Projeto de Lei nº 3.991, de 2022, na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, o Projeto de Lei, em análise, tem como objetivo alterar a Lei nº 15.441, de 11 de janeiro de 2005, que regulamenta o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 214 da Constituição e da Constituição do Estado, para que o tema educação ambiental, ministrado nos estabelecimentos de ensino vinculados ao sistema estadual de educação, aborde conhecimento sobre as consequências socioambientais no uso de agrotóxicos e a possibilidade de utilização de técnicas alternativas de agricultura, com vistas a promover equilíbrio ambiental. A BNCC, atualmente em vigor, estabelece que cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas, em suas respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora, dentre eles a educação ambiental. O Currículo Referência de Minas Gerais, atendendo aos pressupostos da BNCC, trata a educação ambiental como tema contemporâneo e transversal, que perpassa todos os componentes curriculares. O reconhecimento dos impactos socioambientais no uso de agrotóxicos é um dos objetos de conhecimento do componente curricular de sociologia, que compõe a área de ciências humanas e sociais aplicadas do Currículo Referência de Minas Gerais para o ensino médio. Portanto, em alguma medida, a finalidade do projeto de lei e análise encontra-se atendida no currículo. Cabe observar, entretanto, que o Brasil tem figurado como um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo e que houve aumento grandioso do uso desses produtos nos últimos anos. Segundo o Relatório Nacional de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agroquímicos, agrotóxicos, divulgado pelo Ministério da Saúde em 2018, Minas Gerais ocupa a terceira posição entre os entes federados que apresentam o maior crescimento da comercialização de agrotóxicos por área plantada, quilograma por hectare, em 2014. O projeto de lei e análise pode contribuir para promover o conhecimento dos estudantes sobre os agrotóxicos, visando a conscientização dos problemas advindos de seu uso, bem como de formas alternativas de plantios sustentáveis para evitá-los. Não obstante, julgamos necessários apresentar substitutivo para aprimorar a redação da proposição. Também nos parece que seria melhor alterar também a Lei nº 15.476, de 12 de 4 de 2005, que determina a inclusão de conteúdos referentes à cidadania nos currículos das escolas do ensino fundamental e médio, e não a Lei nº 15.441. Isso porque o tema educação ambiental já está previsto na Lei nº 15.476 como conteúdo a ser desenvolvido de forma interdisciplinar nos currículos, e faria mais sentido abordar essa norma, o tema da produção agroecológica e orgânica como alternativa sustentável de produção de alimentos na agricultura e dos impactos socioambientais no uso de agrotóxicos e adubação química. Assim, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo nº 1 ao projeto em análise. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.991 de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 que apresentamos a seguir. Substitutivo nº 1, que altera o artigo 2º da Lei nº 15.476, 12 de abril de 2005, que determina a inclusão de conteúdos referentes à cidadania nos currículos das escolas de ensino fundamental e médio. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas decreta. Artigo 1º. O parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 15.476, 12 de abril de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. Na abordagem do tema que se refere ao inciso 5º, serão discutidos, primeiro, o cuidado e a proteção aos animais como decorrência do respeito à fauna, à flora, à biodiversidade e ao meio ambiente, a produção agroecológica e orgânica como alternativa sustentável de produção de alimentos na agricultura, e os impactos socioambientais no uso de agrotóxicos e de adubação química. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É isso, presidenta. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Devolvo a presidência para a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputada. Projeto de lei... Perdão, antes. Eu quero cumprimentar os profissionais de educação que já começam a chegar aqui à Assembleia. Estão em vigília desde a manhã, desta terça-feira. Vigília para que, imagino, para que o governo não mande tirar quórum de votação de novo. Quem que pese todas as mentiras contadas de quinta-feira até agora, a verdade foi que o governo do Estado retirou a sua base dentro do plenário para impedir a continuidade dos trabalhos e as votações que deveriam ser feitas. A turma desaprendeu, não consegue lidar com democracia, não consegue lidar com contraponto. Aí eles cansam. Dá piti e vão embora. Espero que a gente não tenha que lidar com pitizinho, nem comem falando grosso e xingando, como foi a coletiva que nós vimos na quinta-feira. Espero que nós tenhamos uma semana melhor e que, na próxima quinta-feira, que é amanhã, quando o projeto voltará à pauta, a categoria seja tratada com respeito e a gente não tenha que ver toda a estrutura da turminha zemista, bolsonarista e novista utilizando as suas redes e influenciadores digitais para atacar a categoria e para fazer os ataques que fez e as mentiras que foram contadas. Por isso que nós fizemos uma audiência aqui nessa comissão, defendendo a importância do PL de combate à fake news. Porque um projeto de lei que enfrente as mentiras que são propagadas em sites, em veículos de comunicação, como se verdade fossem, quem mente precisa ser responsabilizado. Mas tudo isso é para dizer um bom dia. Deixe-me dar um bom dia através da professora Denise Romano, que está aqui conosco. e espero que amanhã não venha mais chantagem. Só aprova isso ou se aprovar aquilo. Sabe por que eu fiquei impressionada, deputada Macaé? O projeto de lei do reajuste não é do governo, é do bloco de oposição. Porque, de repente, a punição de não votar o projeto da educação, porque o projeto do governo, que estava nos trilhos, saiu dos trilhos de repente... Então, de repente, eu achei que aquele projeto fosse um projeto do governo, de reajuste, mas, não, é um projeto da oposição, porque a chantagem, como foi feita, mas eu desejo que vocês sejam tratados com respeito pelo governo do Estado, que não retire coro, não faça chantagem, e depois a turminha não comece a mentir por aí. Uma mentira que não colou. Acho que esse foi um exercício importante. Foi um teste. Eu vi como um grande teste. No momento do enfrentamento, do combate, as pessoas não acreditaram nas mentiras que foram contadas de quinta-feira para cá. Mas eu espero, deputado Sargento Rodrigues, nós dois, que somos bons obstrutores aqui na casa, que sabemos fazer a nossa luta das nossas categorias, nas comissões, nós já fizemos 10 horas de obstrução contra a reforma da Previdência em 2020, em comissão, 10 horas de obstrução em comissão. Nós esperamos que o governo aprenda a lidar com democracia, com contraponto, e não faz mimimi e sai correndo embora, porque acho que eles precisavam jantar no dia, precisavam sair correndo aqui, e não puderam ficar na reunião das 18 horas, retirando o quórum de discussão e o quórum de votação. Bom, mas tudo isso, como eu estava dizendo, era para dar bom dia à Denise e a todos os profissionais de educação que estão conosco. Projeto de Lei 63 de 2023, em primeiro turno, altera o artigo 3º da Lei 11.824, de 6 de junho de 1995, que dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação de mensagens de conteúdo educativo nas capas e contracapas de cadernos escolares adquiridos pelas escolas públicas. De autoria do deputado grego da Fundação, relatoria da deputada Macaé Varisto, a quem passa a palavra para apresentar seu parecer. De autoria do deputado grego da Fundação, o projeto de lei em análise altera o artigo 3º da Lei nº 11.824, de 6 de junho de 1995, que dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação de mensagens de conteúdo educativo nas capas e contracapas de cadernos escolares adquiridos pelas escolas públicas. A proposição foi distribuída para as Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência e Tecnologia. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu em sua análise preliminar pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma apresentada. Compete agora a este órgão colegiado apreciar a matéria quanto ao mérito nos termos do artigo 102, inciso 6, a linha C, combinado com o artigo 188 do Regimento Interno. O projeto de lei e análise tem por finalidade alterar o artigo 3º da Lei nº 11.824, de 6 de junho de 1995, para que o alerta sobre os malefícios do consumo do álcool, tabaco e outras drogas seja incluído como conteúdo educativo das mensagens exibidas nas capas e contracapas dos cadernos escolares adquiridos pelas escolas públicas. O Brasil vem apresentando números preocupantes de consumo de drogas lícidas e ilícitas, com o uso cada vez mais precoce pela população adolescente e jovem. O segundo relatório brasileiro sobre drogas, publicado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em 2021, apresenta informações do período de 2008 a 2015 para acompanhamento de dados oficiais sobre álcool e outras drogas no país, consolidando os resultados de duas pesquisas. O sexto levantamento nacional sobre o consumo de drogas psicotrópicas entre estudantes do ensino fundamental e médio das redes públicas e privadas de ensino nas 27 capitais brasileiras, 2010, realizado pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas, SEBRID, e a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, Pense, 2009, 2012 e 2015, realizada pelo IBGE, a qual considerou amostras de estudantes do nono ano do ensino fundamental em toda a série histórica utilizada e estudantes de 13 a 17 anos. A pesquisa do sexto levantamento nacional revelou que as drogas com maior prevalência de uso entre o público pesquisado, com o uso ao menos uma vez na vida, foram álcool, 60,5%, tabaco, 16,9% e solventes, 8,7%. Entre as drogas ilegais, destacou-se o uso da maconha, 5,7% e de cocaína, 2,5%. O uso, ao menos uma vez na vida, do crack foi relatado por 0,6% dos estudantes. A Pense 2015 trouxe estimativa em relação ao uso de álcool. 21,4% dos estudantes do nono ano relataram ao menos um episódio de embriaguez na vida. Na faixa etária entre 13 a 17 anos de idade, esse percentual chega a 37,2%. Também foram relatados por 7,3% dos estudantes consequências negativas do consumo de bebidas alcoólicas, tais como problemas com família ou amigos e faltas aulas ou envolvimento em brigas. Diante desse quadro, consideramos pertinentes ações que visem conscientizar a sociedade, sobretudo os adolescentes e jovens, dos malefícios trazidos pelo uso desses produtos. A proposição em estudo pode contribuir para prevenir o uso indevido dessas drogas entre estudantes e está em linha com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1994, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que, em seu artigo 12, atribui aos estabelecimentos de ensino a competência de promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, não vislumbrou óbices jurídicos à tramitação da matéria. Lembramos que a proposição em estudo corresponde ao teor do substitutivo apresentado por aquela comissão e ratificado por essa Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia na análise do Projeto de Lei nº 571, de 2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inserções nos livros didáticos distribuídos nas escolas públicas estaduais aos alunos dos ensinos fundamental e médio de informações impressas sobre os malefícios do consumo de álcool, tabaco e drogas que tramitou na 19ª legislatura e foi arquivado em virtude do final da legislatura. Na oportunidade de nos manifestarmos mais uma vez sobre a matéria, reafirmamos nosso entendimento sobre a necessidade de tratar os problemas associados ao consumo indevido de drogas lícidas e ilícitas com os estudantes por meio de abordagem centrada na prevenção e na promoção da saúde, tendo em vista que, conforme anunciou a pesquisa Pense 2015, comportamentos saudáveis ou que trazem risco à saúde adquiridos na adolescência, tendem a se perpetuar na vida adulta com as respectivas consequências para a qualidade de vida. Assim, consideramos oportuna a tramitação e aprovação do projeto de lei e análise. No entanto, entendemos, necessário, efetuar o aperfeiçoamento do conteúdo com vistas a aprimorar a proposta. Dentro dos conteúdos educativos das mensagens exibidas nas capas e contracapas dos cadernos escolares adquiridos pelas escolas públicas, estabelecidos pela lei nº 11.824, de 1995, estão os direitos e garantias individuais e coletivos, direitos básicos garantidos pela Constituição Federal a todas as pessoas, como o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à dignidade, à segurança. Entendemos que esse conteúdo deve ser minuciado para garantir que mensagens que visem ao enfrentamento da violência contra a mulher e contra a criança e o adolescente, do trabalho infantil, do racismo e das demais formas de preconceito e discriminação, também possam ser exibidos nas capas e contracapas dos cadernos escolares e, dessa maneira, contribuir para a formação de alunos conscientes de seus direitos e deveres, empáticos e capazes de contribuir com a construção de uma sociedade mais justa, tolerante e respeitosa. Para tanto, apresentamos, ao final desse parecer, o substitutivo número 1. Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 63 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 altera o artigo 3º da Lei nº 11.824, de 6 de junho de 1995, que dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação de mensagens de conteúdo educativo nas capas e contracapas de cadernos escolares adquiridos pelas escolas públicas. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta fica acrescentado ao caput do artigo 3º da Lei nº 11.824, de 6 de junho de 1995, o inciso 10, e ao mesmo artigo, o parágrafo 3º a seguir. Artigo 3º, o inciso 10, os malefícios do consumo de álcool, tabaco e outras drogas. Parágrafo 3º, o conteúdo a que se refere o inciso 1 do caput é para gerar temas que visem ao enfrentamento da violência contra a mulher e contra a criança e o adolescente, do trabalho infantil, do racismo e das demais formas de preconceito e discriminação. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Relator. Obrigada, deputado. Parecer está em discussão. Não há oradores inscritos, encerra a discussão. Parecer está em votação. As deputadas e o deputado que concordam com o parecer permaneçam como se encontram. Você está botando... O parecer foi aprovado. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Vossa Excelência, que possa suspender a reunião por dois minutos, para entendimento. Os trabalhos estão suspensos. Deputado Sargento Rodrigues. E aí 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 E aí